Eu tenho o prazer de apresentar o iogurte que a Danone fez pra mim, o iogurte da Mônica, saudável como eu e nos sabores que eu mais gosto, uma delícia. Sim, Mônica, o que é isso atrás de você? Iogurte da Mônica, só a Danone tem. Iogurte é saúde, iogurte é Danone. Iogurte da Mônica, só a 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 Danone. Iogurte da Mônica. 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 Iogurte da